Agora vamos conversar aqui com o lateral Alan Cajá Vai falar aí das suas expectativas Seus objetivos aqui em Paranavaí Alan Cajá, seja bem-vindo Obrigado, a expectativa é a melhor possível No dia a dia Dá pra ver que desde a comissão Técnica até todos os jogadores Todo mundo tá bem focado aí Com o intuito de subir o time mesmo E depois chegando na final Pensar esse campeão, pensamento é esse E a gente já viu já como é que o Alan Cajá Joga, né? É bem ofensivo, né? Gosto, gosto bastante de chegar no fundo Servir meus companheiros E de repente quando sou amigo Tentar me ajudar também na parte defensiva Também que é importante E o cruzamento do seu não é um cruzamento A gente tem percebido aí que você tem dado passe, né? Não, nos treinamentos também A gente procura melhorar, né? Procura dar o melhor sempre, né? Matar a cabeça, atirar no fundo E procurar servir os companheiros, né? Porque não adianta jogar na área por jogar, né? Perguei a cabeça e colocar na melhor posição possível O Santa Cajá Onde você vem? De Cajati, São Paulo Por isso que tem o nome de Alan Cajá Isso Por isso que eu não fui no futebol E não fiz o meu histórico E acabou ficando Cajatinha E mais chegado, fala Cajá E fica Cajá mais fácil Diminuiu um pouquinho, né? Cajatinho, né? Cajati diminuiu pra Cajá Tá certo E o seu histórico no futebol Bom, eu tive minha base no Atlético Paranaense Em 2005, 2008 Depois rodei aqui também Pelo Cascavel Pelo Maringá Bandeirantes Aí depois fui pro Mato Grosso Jogar profissional lá No Futebol Anense No Postalim E tem 23 anos, né? O tempo no futebol é mais ou menos isso aí E bom Currículo bom Então seja bem-vindo Tomara que você possa ajudar o CP aqui Obrigado Obrigado a todos aí Vamos procurar se esforçar Pra conseguir, né? Levantar o Paranavaí E colocar de novo na elite do Paranaense